O Captopril é uma medicação usada no tratamento da pressão alta, da insuficiência cardíaca, do infarto cardíaco e da doença renal causada por diabetes. É um inibidor da enzima conversora de angiotensina, causando uma redução da pressão arterial. As doses vão de 12,5 a 450mg ao dia e é vendida em comprimidos de 12,5, 25 e 50mg. E aqui embaixo, os nomes comerciais mais comuns. As dicas de uso incluem, geralmente recomendado dividir a dose, ou seja, tomar duas ou três vezes ao dia porque o efeito é mais prolongado, o uso sublingual pode ser realizado em crises hipertensivas e não se deve interromper o uso subitamente pelo risco de hipertensão de rebote. Os efeitos colaterais mais comuns incluem tosse seca, dor de cabeça, náusea e diarreia, cansaço e perda do paladar. Os efeitos colaterais mais comuns.